Fala galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos ao Home Triple número 12, beleza? Antes de a gente continuar aí com esse vídeo pra treinar, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de treinos diários e outros conteúdos que a gente tá trazendo pra vocês aí, tá? Aqui embaixo tem o endereço da Rai Equipamentos Esportivos, entra lá no site deles vários kits promocionais, tá? Você usando o cupom da Triple você tem um desconto lá, beleza? Solta a vinheta! Treino número 12 aí na sua casa, então a estrutura da nossa aula hoje vai ser dividida em 3 partes, tá? Flexibilidade, a gente faz 3 rounds de 3 elementos de flexibilidade, depois vem o warm-up e o aquecimento mais específico, de novo 3 rounds com 2 elementos e depois vem a nossa tarefa do dia ali, nosso workout, que vai ser bem longo hoje, tá? São 30 minutos de tarefa aí pra gente cumprir, beleza? Então agora eu vou mostrar cada um desses elementos de cada uma das partes da nossa aula. Galera, a nossa flexibilidade de hoje são 3 rounds, tá? 3 elementos. A gente começa com a panturrilha, costa lá na parede, calcanhar firme no chão, perna esticadinha, ó. Joga o peso lá na frente pra sentir alongar essa panturrilha da perna de trás, 20 segundos. Depois eu troco 20 segundos pra outra perna, beleza? Depois a gente vai pra alongamento de peitoral, parte anterior do ombro. Então a sua mão na parede, um pouquinho acima da linha do seu ombro, segurou, ó, faça essa rotação pra sentir alongar o peitoral e anterior de ombro. 20 segundos, depois eu vou pra outro lado, mesmo esquema, 20 segundos nessa posição, forçando essa rotação pra cá. E pra fechar, 10 movimentos, ó, fazer de lado. Toca o pé, tenta trabalhar a perna mais estendidinha, quadril. E vai lá pro teto, toca o pé, quadril. E vai lá pro teto pra gente aquecer um pouquinho os eritores da coluna. 3 voltas, esses 3 elementos. Galera, nosso arm up, vamos trabalhar com 2 movimentos. Side to side, que é o movimento de deslocamento lateral. E os push up side to side, vão ser flexões de braço, de um lado pro outro, eu vou mostrar ainda. Então, side to side pra deslocamento lateral, sempre 2 passos de um lado, 2 passos do outro. Depende da distância que você tem aí na sua sala, no seu quarto, enfim, você consegue dar passos mais largos, beleza? Sempre 2 saltos, 2 passos, ó, 1 e 2, agacha, toca o chão. Pro outro lado, 1 e 2, agacha, toca o chão, e aí você começa a colocar velocidade. Beleza? Você vai fazer 10 movimentos, então, 1 e 2 e 3, até somar os 10, beleza? Depois dos push ups, side to side, então você vai sempre marcar o meio, vai pro lado, push up, volta pro centro. Vai pro outro, push up, e assim você vai, alternando os lados, e se você precisar, coloca o seu joelho no chão, pra tirar um pouquinho essa carga e essa intensidade, ó, joelho no chão, alinha o seu tronco com as suas pernas, mesmo esquema, ó. Isso te traz um pouquinho menos de carga, beleza? E se você quiser aumentar a sua dificuldade, você pode colocar um degrau aqui, pra você ter uma amplitude maior no movimento de descida. Abre um pouquinho a base lá atrás, volta pro centro, e volta pro centro, e assim a gente vai, 3 rodadas, 10 movimentos de deslocamento lateral, 10 movimentos de push up de um lado pro outro. Galera, pro nosso workout, né, nosso ódio do dia, 2 movimentos, burpee e jumping jack, que é o polichinelo. Então, o burpee, a gente vai, mão pro chão, perto dos pés, com o peito lá no chão, voltei as pernas à frente, salto, as mãos pra cima da cabeça, beleza? Peito no chão. E se eu tiver dificuldade em colocar o peitoral no chão, eu posso fazer o formato de sprawl. Então, o braço se mantém estendido, o corpo em prancha, e volto, e faço o salto. Posso trabalhar aqui, ó, um pé, depois o outro, voltei um, voltei o outro. Cada um ajusta esse movimento de burpee como conseguir, beleza? E o jumping jack são os movimentos de polichinelo, se precisar, o braço um pouquinho mais baixo. Beleza? Vou explicar como é que vai funcionar essa dinâmica do nosso odd. Beleza, galera? Então vamos lá pra estrutura do nosso treino de hoje. Então são 30 minutos no relógio, tá? Vai ser no formato de um emon. Então, quando a gente fala em um emon, é sempre uma tarefa dentro de cada minuto, tá? Então você executa lá a tarefa X dentro daquele minuto, o que sobra de tempo que você descansa. Então, vou dar o play lá no meu relógio, beleza? Minuto 1, eu vou cumprir com 5 burpees. Fiz 5 burpees, o resto do minuto eu vou descansar. Então vai ser um minuto tranquilo, tá? Fiz 5, descansei. Quando eu adaptar e entrar no minuto 2, eu vou fazer 25 movimentos de polichinelo. Então eu tenho o minuto 2 inteiro pra fazer 25 movimentos de polichinelo ou jumping jack. Acabei os 25, descanso o resto do tempo. Entrou o minuto 3, eu faço 6 burpees. Então eu aumentei 1 daquela primeira série lá. 6 burpees, o que sobra de tempo eu descanso. Entrou o minuto 4, mais 25 jumping jacks ou polichinelo. Minuto 5, eu faço 7 burpees e assim por diante. Então todo minuto ímpar eu tenho que pagar os burpees, tá? Tenho que cumprir com os burpees. Sendo que a cada rodada eu vou aumentar uma repetição de burpees. E todo minuto par, eu mantenho os 25 movimentos de jumping jack polichinelo. Isso a gente vai até acabar 30 minutos de treino, beleza? Sempre minuto a minuto intercalando burpee, polichinelo, burpee, polichinelo, burpee, polichinelo. O polichinelo sempre se mantém 25 movimentos dentro do minuto. Sempre descansando o que sobra daquele tempo. E os burpees eu vou sempre a cada rodada aumentando uma repetição. E assim vai 6, na próxima 7, 8 e 9. Sempre tentando colocar, encaixar esses movimentos dentro de um minuto, beleza? Se por acaso você chegou na metade do treino ali e não consegue mais colocar aquele número X de burpee dentro do minuto, não tem problema. Vai até onde você consegue. Deu 50 segundos, 55 segundos e você ainda não terminou. Para ali, descansa 10 segundinhos e vai embora pro jumping jack. E assim você vai até o final dando uma diminuída e uma equalizada se necessário. Beleza? Então bons treinos. Se tiver dúvida, manda aí pra gente. Se tiver dúvida, manda aí pra gente.